A Trackhouse Racing Team é a nova equipa de Miguel Oliveira no Campeonato do Mundo de MotoGP. O lançamento mundial aconteceu na Califórnia, onde a Sport TV esteve à conversa com o piloto português. E para Miguel Oliveira, o futuro começa agora, com as cores da equipa americana e com uma aprilia de fábrica. As novas cores trazem muito boas sensações, uma moto com um design muito competitivo, com também um pacote técnico muito apelativo, com a moto de fábrica para começarmos já os testes pré-temporada. Por isso, ansioso para que comece tudo. É uma temporada que, logicamente, estou à espera de colmatar com os bons resultados que tanto a aprilia como eu esperamos. Obviamente, temos essa visão de longo prazo, como é óbvio, porque é um investimento que estamos a fazer também a partir desta época. Por isso, o futuro temos de trabalhar a partir do início desta época. A entrada em cena dos americanos é talvez a maior novidade no Mundial para 2024. Justin Marks é a face mais visível da Trackhouse Racing Team, equipa que ganhou nome e dimensão no Campeonato Norte-Americano de Stock Arts. Já nos tínhamos conhecido em Lisboa. Ele veio-nos conhecer quando há a apresentação da mota. E, portanto, ele veio até Lisboa para fazer um almoço e para nos conhecermos um bocadinho. É uma pessoa excelente, uma empresa com um background de competição muito cheio. E isso deixa-nos muito otimistas e confiantes para aquilo que precisaremos de trabalhar no futuro durante este ano. Ano em que Miguel Oliveira vai voltar a correr com uma mota de fábrica, exatamente igual às Aprilia de Alas Parcaró e Maverick Vinales. Nós temos todos motas iguais. Isso implica que, logicamente, a equipa de fábrica, algum material novo que tenham, será primeiramente testado por eles, como é lógico. Se houver algum upgrade que seja já testado pela equipa de testes, é lógico que é dado ao piloto que esteja mais rápido ou a disputar posições mais importantes do campeonato. Julgo que agora, nesta primeira fase, as coisas serão um pouco repartidas por toda a gente. Temos muito pouco tempo nos testes para testarmos e fecharmos completamente tudo a nível de pacote técnico para começar a época. Mas vamos tentar, a Aprilia vai tentar ao máximo distribuir bem os trabalhos por todos os pilotos. Para trás fica um ano de 2023, em que Miguel Oliveira viveu um pouco de tudo. Desde avarias na sua mota, problemas técnicos, quedas, ilusões e fins de semana onde não chegou sequer a colocar o capacete. Tudo que possa vir em 2024, que seja mais difícil do que isto, acho que vai ser... Vou ter outra maturidade para lidar com isso. Portanto, eu acho que todas as experiências, seja ela boa ou má, vão ajudar. O que eu estou à procura neste momento, para esta época de 2024, é sem dúvida ganhar a experiência de corrida a corrida, estar com os pilotos da frente. No ano passado, a categoria Rainha do Mundial registrou um novo máximo histórico de quedas. Foram 358 em 40 corridas. Algo que pode muito bem estar relacionado com um novo formato estreado em 2023, com as corridas sprint ao sábado. Eu acredito que já para o final da época de 2023, todos nós estávamos um bocadinho mais adaptados ao formato, porque houve muito menos quedas na segunda metade da época do que houve na primeira, em relação ao sprint e em relação também às corridas principais. Portanto, o iniciar do campeonato com toda a ansiedade pode ser que haja uma situação ou outra, mas acho que todos nós estamos mais adaptados ao formato e isso naturalmente creio que ajudará a que aconteçam menos quedas. A exemplo do que acontece com mais 18 pilotos, no MotoGP, também Miguel Oliveira está no seu último ano de contrato em 2024. O Falcão foi um dos nomes mais falados no último mercado, esteve associado à Honda e em Valência, Pete Beirar disse que cria de novo o piloto português nas fileiras da KTM. Miguel Oliveira deixou portas abertas no paddock a pensar no futuro, mas no imediato só a Aprilia interessa. Estando a iniciar um novo ciclo de projeto e é algo que me alegra bastante, estar na Aprilia, ver a confiança que a Aprilia deposita em mim e todo o esforço que fez em produzir peças e uma moto de fábrica completamente nova para mim, deixa-me muito confiante e eu neste momento aquilo que estou focado é em retribuir toda essa confiança à Aprilia em resultados. Em relação ao futuro, deixo o futuro em aberto para a KTM, mas também deixo para todos os outros construtores. Já fui naturalmente abordado por quase todos e portanto eles sabem o meu valor e eu sei também que consigo um bom resultado se tiver todo o material à minha disposição. Portanto é isso que eu vou procurar fazer. O resto vou deixar que as coisas aconteçam naturalmente, acho mesmo que é a melhor forma que temos de fazer. Por sorte e também pela minha conduta profissional, sempre deixei todas as equipas com as quais trabalhei muito boa relação e muito boa impressão, por isso não tenho dúvidas algumas que serei também um piloto apreciado por qualquer equipa do Padoca. Mas com a chegada da Trek House e com motas oficiais na garagem, é ou não importante continuar a pensar num lugar numa equipa de fábrica? É muito aliciante estar numa equipa de fábrica por todas as razões, a nível de imagem, a nível de estarmos muito próximos do desenvolvimento e das peças que chegam novas da mota. Eu julgo que neste formato que a Aprilia está a criar com a Trek House é um formato muito interessante. Por isso eu já referi há pouco que quero deixar ver como as coisas vão rolar, mas eu estou muito otimista em relação a este projeto. Por isso é deixar que as coisas aconteçam com naturalidade e perceber quais os potenciais nesta equipa e se vou ter melhores condições e melhores armas numa equipa oficial. Portanto, é apenas isso que vamos ter agora de descobrir nesta época. Mas para já o meu foco mesmo é nos resultados e em poder estar bem fisicamente e ter todo o material à disposição para o fazer. E numa altura em que estamos já em contagem de crescente para o arranque do Mundial, quem são afinal os favoritos para 2024? Inevitavelmente todos os pilotos do Cátio. Isso não há dúvidas. É prova dada que qualquer piloto que vá para a Ducati é rápido. Mais constante, menos constante, mas todos eles rodam o pódio constantemente. Portanto, são logo oito. Por isso vai ser sem dúvida alguma complicado. A parte disso, não posso descartar ninguém. Nem mesmo o Hulk e o Pedro Acosta, não podemos descartar nenhum piloto, porque estamos todos muito próximos uns dos outros, as motos são muito semelhantes. Portanto, aquilo que nós temos de fazer é, em vez de começarmos uma época a olhar para fora, quem é que pode fazer o quê, um objetivo é começar a época a olhar para mim próprio, olhar para a minha moto e para a minha equipa e em tirar o máximo potencial daquilo que eu posso fazer. E se Miguel Oliveira pudesse pedir um desejo para 2024, qual é que seria? Muitas vitórias.